Fala aí, beleza? Tudo bom com vocês? Mais uma vez, bem-vindos ao canal Setor Golo, e dando continuidade aos vídeos de dicas para colecionáveis para iniciantes. Hoje vamos falar de um termo muito conhecido chamado LUZ. É muito comum na comunidade as pessoas estarem anunciando peças para serem vendidas, compradas e etc. E muitas vezes algumas pessoas utilizam o termo LUZ. Está escrito aqui para você poder ver como é que é. E tem um significado. Quando você vê uma peça escrita com a palavra LUZ, significa dizer que ela está solta. Algo está perdido. Especificamente, normalmente, o que é considerado como solto é a própria peça. Então, como essa aqui que vocês estão vendo ao meu lado. Esse aqui é o Predador Chopa. Acredito que é essa a pronúncia. É um predador, um dos primeiros predadores, cara, a serem lançados pela Hot Toys. Ele é do Alien vs Predador. E essa peça, eu adquiri ela LUZ. Ou seja, ela não tem caixa. Ela veio exatamente assim, desse jeito. O que não significa dizer que não tem os acessórios. Normalmente, as pessoas associam o termo LUZ a simplesmente a peça estar solta sem a caixa. Então, significa dizer que você está comprando o item sem a caixa e que normalmente ela vem com os acessórios e a peça propriamente dita. Quando uma peça vem faltando uma mão, um acessório ou coisas do tipo, normalmente as pessoas anunciam dizendo que ela tem um detalhe. Está faltando uma mão, está faltando uma arma, está faltando alguma coisa. Mas, quando se fala que uma peça é LUZ, significa dizer que ela está solta, está sem a caixa. É isso aí, guys. Espero que vocês tenham gostado. ainda continuem assistindo que vem mais dicas por aí. Beleza? Valeu, guys. Fui! Fui!